Tem que pegar minha levada, mano, aqui cê não tá na faixa Quando esse cara viu que era beatstrap, ele logo queria quebrar a caixa Cê tá com medo, mano, só que não adianta, agora você não é bom moço Você queria quebrar a caixa, encaixando na base eu quebro seu pescoço Pega, mano, você vai tomar na cara, uh, tá lidando, quer o subnível Cê queria derrubar a caixa pra ver se você consegue achar seu nível Mano, cê sabe que o Jayá te matando no free Ei, só pra quem tem flow, o que esse cara tá fazendo aqui? Você vai ter que tomar essa levada, cara Sabe como é que eu faço nesse freestyle e você não pegou nada Mano, você vai ter que tomar agora, já pegou essa improvisada É beatstrap, você se fudeu, então toma rajada de trap na cara Ele, mano, uh, hey, oh, 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 hey, mano, uh, é matar ele, mano Deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista É matar ele, mas calma família, eu sou assassino frio e calculista Ei, mano, você não se liga Claro que você faz o que eu não sei fazer, mano, é desencaixar a batida Ei, mano, nessa cê sumiu Você falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil Eu nem preciso de muito pra te matar, mano, cê sabe como é Eu tô quebrando você porque nesse freestyle pra mim você paga de zé Mano, olha só quem você fala, esse bagulho, mano, você é que só brisa Beat que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara porque eu nasci com esquiva Eu tô te quebrando agora Você pensa só que cê não consegue, mano, cê sabe que cê tem marola Mano, no beatstrap você é aluno, cê não sabe, cê tá de marola Porra, me chama de professor porque cê é beatstrap e eu sou sua escola Aí, ó, ó, ok, cê falou de, ó, 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 cê falou pra mim, ó Lá no seu olho, mano, mas não olho porque essa pessoa pega na minha blusa Mano, cê fala pra eu olhar no olho, mas pensa eu não olhando o olho e matou medusa Tu falou assim, você pega essa agora, mano, percebeu que tá improvisado Fala que vai me botar na chapa quente, se acha que cê vai ganhar, mano, cê tá chapado Hoje eu me mando nesse MC, percebeu que eu falo, oh, shit Você fala que cê é avalanche, tem a look e fui falando no beat Tenta fazer isso, só que você não consegue, mano, essa é a levada muito fácil Só que cê não faz, mas vem se aprende, percebe Se matem, filho Mais um ano, corta o bloco Um, dois, três, vai Whou who 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 H Ok, ok, ok Já que você quer remoto pega essa mano Bates e MC eu ja falo como é Claro que é remoto é que a linha de quebrada Fiques na polícia mano de XRE Mano, aqui você não sabe nada Você não é pai, que seu flow não roda Porque é só levada com a trada Minha quadrada, minha levada é redonda Até se eu rimar se aqui na cabela Você tá dando fuga de XRE Nunca deu uma fuga na canela Quer vir falar que você é favela Mano, eu te mato agora Nesse instante eu dou fuga na canela E ainda entoco o seu corpo e o Instagram Mano, cala sua boca, você é muito fraco Minha levada, agora esqueça Cheia, não dá fuga na canela Porra, porque canelada na sua cabeça Mano, eu sabia o rima De canelada, de canelada Eu te quebro, me chame Anderson Silva Vou te chamar de Anderson Silva Tá ligado, vou quebrar sua canela Porque você não representa nem um pouco Quando manda esse freestyle na favela Tá ligado, mano, que o bagulho é louco E agora eu vou retroceder esse pancada Resolver se Anderson Silva na faculdade Tinha PHD Saber que eu te mato, mano, que aqui você é escroto Mato esse MC aqui na frente do povo Ele palha no meu mano, só te é medrojo André, tu filma, nós quebra a canela Eu te chuto, quebra a canela de novo Cê não coloca essa batalha em brasa Cê quer me quebrar na frente do povo Eu sou favela, filha da puta, eu busco em casa Te falo, não tá ligado que o bagulho é louco E aqui é 300 Vou te matar e fazer igual, tira a gente Pra tu ficar de exemplo Claro que cê busca, mano, agora eu tô matando Tá ligado, como o Diego que chega na parada Claro que cê fala que você me busca na minha residenção Você chega na minha porta e vira fusão de bala Tá ligado que o bagulho é louco E conteúdo é uma farada que você não tem Enquanto o seu pacamba mira em mim Um cafangamira em tu também Tá não ligado, mano, que o bagulho é louco E você não entendeu a levada É claro que eu te peguei de surpresa Botei uma C4 na tua privada Quero me matar ele Quer ver uma tuê Só que agora ele não veio Chegou o moleque forçado no improvisado Que sempre faz feio Olha quem já tá bacana falando agora Eu sigo na farsa Vão mandando com o pessoal Falando umas merda e mandando as dancinhas sem graça Uau! Olha só, malucão! Vou falar pra você Falar nada com nada Nada com nada É sem proceder Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia Fala nada com nada E quer ganhar na coreografia Vai levar no improvisado Que eu saio pro programa do Fostão Pra dançarina É do outro lado Olha que agora é bacana Então você se acostuma Aprendi a rimar no trap Vou falar pra você que trap não é porra nenhuma Não é porra nenhuma Ai, vai! Vai, vai! Ai, vai, vai! Ai, 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 aí, vai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai Ah, mano! Que que é isso, bro? Tá chateado, né? Esse cara chateado, mano, o Jay é louco que te matou Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow Mano, você sabe, se você não sabe a dança, então jingue Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing Traz, mano, eu pego minha nada, essa que você perdeu Cocô, chupar, bailarina, você ruim no trap, é louco, meu Se tá maluco, segue, mano, dame que eu vou te quebrar Vou tá fraco na batalha, mano, agora você não vai ficar Eu sou reféu, mano, cê sabe, na improvisada Eu vou fazer aqui os trocadilhos e vou dizer que eu sei mandar em mim improvisada Ei, mano, cê sabe, como é que eu chego aqui na parada Eu sou reféu, rimo pastel com água e digo que é intercalada Não sabe nada E tem flow, vou rimando na levada Eu olhei pro Jay e a look, olha o povo de fazer salada Ei, tá ligado, né, meu mano, eu pego o microfone que agora é bom Sabe, né, mano, que eu vou encaixando, sabe, tchau, agora perante o tom Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar Barba descolorida, esse daqui é o foguinho, trap star Oh, tá ligado Verso que agora eu não sou insensato Esse é o foguinho, meu mano, que é viagem Pega na cobre e também no largato Ei, sabe, né, mano, fazendo freestyle eu não desmereci Cê pega na cobre e também no largato Agora eu vou cobrar esse MC Ei, mano, tá ligado, eu fazendo freestyle Eu falei, você que agora é inovador Você tem bigode descolorido Enquanto nós é a favela, bigode de cobrador Mata ele, Jay, ô Jogando pro alto, todo mundo, vamo lá Manda vibe Mano, uh, você falou de salada Nego, você é o fila da puta Mano, sabe como é que eu te ganho Com a minha palavra, entra salada de fruta Pega, mas você não sabe nada Uh, você vai morrendo quase Uh, não é foguinho, eu tô cuspindo fogo Eu sou um style start Pega agora, manda essa bala Quero ver se você consegue isso Cê não consegue, Jay, a que te mata Porque Jay, a não brinca no compromisso Você falou que é cobrase e largato Mano, pra mim você é só moleque Cara, eu sou cobrar e largato Você não tem flow, então larga do trap Cara, ô, tô te quebrando menor Vai, onde você mais só Uh, você me chama de Thanos Bum, eu te reduzi a pó Uai, pega a levada Quero ver se isso aqui você tem Você não tem Eu te matei Bem, 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 bem Uh, tá, mano Uh, uai, uai Aê, mano, ó Aê, aê, mano, mano Que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu Você falou de Shaku Sebe de trap, DJI, é Tupac, Shaku Pega, mas você não entende nada Uh, agora você tá perdendo É poderoso, castiga, você é bom Mais ou mais ou mais ou mais ou menos Mais ou mais ou mais ou menos Tá ligado, né, meu mano Que eu vou rimando perante o sereno Você falou de Pikachu, meu mano Você tá ligado, meu mano Fazendo freestyle Você sabe, nessa fita Eu sou a lequitude Você não tá pegando Não tô pegando Tá ligado que eu já tô no quase Não tô pegando Infelizmente, acho que você também Não pegou a bootline Como na cara Mano, não sabe Uai Mano, você sabe que aqui você não viu Uh, cala sua boca, mano Agora eu tô invocando Mano, agora eu vou falar Tá pra tu Tá aqui É a punchline Uh, enfia no seu cu Ei É punchline Só que o verso não convém Você falou de anime Não é punchline Mano, porque eu sou um punchman Uh, enfia no seu cu Nessa aqui você perdeu Joga pra cá Jaiá tá pulando Eu não gosto disso Enfia no seu Cara, eu tô quebrando, meu mano Vai, vai Vai, que você não pode Uh, Jaiá que tá te quebrando Nesse freestyle Você toma sacote Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal RimaSolo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou RimaSolo HD